Você sabia que quando um beneficiário de plano de saúde é atendido na rede pública para um procedimento previsto no contrato, a operadora do plano deve ressarcir o SUS? Não? Então confira na reportagem de Luana Karen. O boletim traz a lista de planos que mais ressarciram o Sistema Único de Saúde nos últimos anos e as empresas que ainda não fizeram o pagamento. Desde 2000, a ANS repassou ao Fundo Nacional de Saúde cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que corresponde a 46% do total de atendimentos que deveriam ser ressarcidos. Mais de 600 milhões de reais estão sendo cobrados na Justiça. O ressarcimento deve ser feito sempre que um beneficiário de plano de saúde é atendido na rede pública para realizar procedimento previsto no contrato com a seguradora. O ressarcimento é feito cruzando alguns dados de utilização do SUS e dados nossos aqui da ANS. Então a gente consegue identificar aquelas pessoas que têm planos de saúde que fizeram ou internações ou procedimentos ambulatoriais na rede pública de saúde. A partir daí a gente comunica à operadora e inicia-se um processo administrativo. Os casos mais frequentes de pacientes com planos de saúde atendidos pelo SUS são os de emergência, seguido de internação hospitalar. Já os procedimentos de alta complexidade mais comuns são a hemodiálise, quimioterapia e radioterapia. Os pagamentos feitos pelas operadoras da ANS são repassados ao Fundo Nacional de Saúde para serem aplicados em programas e ações desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. O objetivo disso tudo é a gente fazer com que as operadoras cumpram os seus contratos e que de fato uma pessoa que tem plano de saúde faça esse procedimento na rede do plano de saúde. De janeiro de 2015 a abril deste ano, as operadoras pagaram ao SUS quase 400 milhões de reais. Música